E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu pintei um zumbi da expansão VIP 1 do Zombicide Mas o zumbi está aparecendo a foto dele aqui do lado, dessa vez eu estou focando em técnicas mais simples e rápidas A lista de materiais está aparecendo aí do lado agora, tem sempre na descrição também eu coloco e ali as vezes na descrição é até melhor Porque se eu vejo que eu errei alguma coisa eu atualizo, tá? Então fica atento ali na descrição que é uma fonte melhor pra você saber a lista de materiais E eu queria aproveitar pra lembrar pra vocês novamente que eu vou estar no evento Diversão Offline que vai acontecer no dia 10 e 11 de março deste ano de 2018 E vou estar fazendo uma palestra lá sobre pintura de miniaturas, então vamos ver como ficou mais esse tutorial Bom, pra começar a primeira camada da pele dele eu estou usando a cor marrom escuro Eu estou usando mais ou menos uma diluição 1 pra 1 pra começar essa cor base Nesse primeiro take eu tentei usar um ângulo de câmera um pouco diferente do que eu estou acostumado Eu achei até que ficou ok, só que é muito arriscado de eu sair do frame sem perceber aqui, então resolvi voltar pro meu normal mesmo Agora voltando pro ângulo normal, eu estou usando uma mistura de 60% de branco com 40% de violeta A diluição continua sendo 1 pra 1 Aqui eu vou tentar seguir a arte dele o melhor possível Agora eu adicionei um pouco mais de violeta na mistura pra criar um tom um pouco mais escuro pra pintar o colete dele Que tem a mesma cor, porém é um pouco mais escuro Agora com a cor concreto eu estou fazendo uma diluição 1 pra 1 e passando em todo o casaco dele Lembrando que se você tiver alguma dúvida ou dificuldade, comenta aí que assim que eu conseguir eu respondo Depois dá uma passada no Facebook do Pintando Miniaturas e dá uma olhada que eu posto bastante foto de miniatura lá Agora com o preto eu já comecei a pintar o cabelo dele, o sapato dele e vou pintar também o cinto dele Na pele dele eu já também dei uma segunda camada de tinta marrom Uma coisa que é importante de você prestar atenção é que quando o detalhe é muito pequeno Você reduz também o tamanho do pincel que você está usando Às vezes você está empolgado pintando uma área grande e depois você muda pra uma pequena e esquece de mudar o pincel Isso vai te dificultar muito, então lembra de trocar o pincel pra um menor também Aqui eu fiz uma mistura de amarelo com concreto, mais ou menos meio a meio de cada E estou pintando esse meio que cachecol dele Não cachecol, é um detalhe que tem na roupa dele Como você pode ver aqui eu estou usando uma tinta não tão diluída A diluição que eu estou usando é um pra um de água com tinta Agora com o branco eu estou pintando os dentes dele Agora com a cor metálica ouro eu vou pintar todos os detalhes que são dourados da roupa dele O ideal seria fazer uma base marrom antes de aplicar esse tom de ouro Mas dá pra pintar direto também Agora o que eu fiz foi criar um wash marrom Mas pra fazer esse wash marrom eu usei um processo um pouco diferente pra testar Eu peguei mais ou menos a minha receita de wash que está aparecendo aí no canto agora Só que em vez de usar nanquim preto eu usei corante alimentício marrom Criou uma cor até que interessante, mas eu acho que seria melhor se eu tivesse usado nanquim marrom Essa mistura eu estou passando somente no casaco dele porque eu achei que preto ia ficar meio estranho no casaco dele que é muito claro Olhando agora parece que é uma gororoba cinza que eu estou passando no casaco Mas quando secar ele vai ficar marrom Agora com a minha receita de wash preto Que você também pode usar simplesmente tinta acrílica diluída com água que também serve Eu estou passando na miniatura inteira O único lugar que eu não vou passar é no casaco dele Uma dica interessante de quando você for pintar zumbis do Zombicide é sempre joga o wash preto no soquete do olho dele Porque como a bolinha do olho dele é esculpida Então fica muito mais fácil você pintar de branco lá depois E o fundo vai ficar completamente preto e vai dar um efeito bem legal Agora que tudo está seco eu voltei com a cor concreto e estou fazendo as highlights do casaco dele Se você quiser você pode misturar um pouco de branco também com essa cor concreto para fazer as highlights Mas no caso aqui eu estou usando a cor concreto pura para ficar mais simples Repara que eu estou indo só nas partes saltadas do casaco Nesse estágio eu estou aproveitando para dar uma limpada em algumas manchas que ficaram no casaco Agora misturando preto e branco eu criei um tom cinza e estou fazendo algumas highlights no cabelo dele Agora com uma mistura de 70% de concreto e 30% de branco eu fiz um tom um pouco mais claro para fazer as highlights ficarem mais fortes Agora com uma mistura de branco e violeta mais ou menos meio a meio eu estou fazendo as highlights da calça dele Repara que as highlights é um negócio bem simples de fazer É uma questão de você ver os pontos que estão mais saltados e passar a tinta mais clara ali Você está reparando que os vincos são bem fininhos né Então é interessante você usar um pincel bem fino para você poder fazer essas highlights e não acabar borrando num lugar que você não quer Agora com o terracota misturado com um pouquinho de marrom mas muito pouco coisa de 10% de marrom na mistura Eu vou fazer as highlights no rosto e na pele dele Agora com aquele mesmo wash marrom que eu falei para vocês que eu fiz usando corante alimentício Eu estou passando mais uma camada na parte de baixo do casaco dele para simular uma sujeira Esse efeito que eu estou querendo dar é mais um glaze do que um wash Se você não tem ideia do que é um glaze assiste esse vídeo sugerido que está aparecendo agora Agora com uma mistura de 40% de amarelo cadmium e 60% de branco Eu estou fazendo um dry brush em toda a parte de... sei lá o que é isso do casaco dele Parece que é uma parte feopuda, sei lá, não sei exatamente o que é isso aí Mas eu estou fazendo um dry brush nisso Aqui eu aproveitei para consertar uma manchinha que eu não tinha visto Agora com uma mistura de preto e branco eu criei um cinza e estou fazendo as highlights do sapato dele Agora com o cereja eu vou pintar dentro da boca dele Agora com o branco puro eu vou pintar a pupila do olho dele Ainda com o branco eu vou pintar uns detalhes na roupa dele Agora só porque eu sou muito fresco eu estou fazendo mais uma camada com aquele wash marrom que eu fiz E na verdade eu estou usando ele como um glaze nesse momento Que eu estou querendo tingir essas áreas um pouco mais forte Agora novamente nessa parte feopuda do casaco dele Eu estou fazendo mais um dry brush com branco misturado com amarelo Mais ou menos uns 70% de branco aqui Agora com o vermelho cereja eu vou começar a fazer algumas manchas de sangue nele Eu estou usando um pincel bem velho e zoado para fazer isso Então não use um pincel novo para fazer esse efeito que senão você vai estragar ele É importante também você não forçar muito a barra no efeito que senão vai ficar meio esquisito Outra dica valiosa para fazer esse efeito é não ir com muita tinta no pincel Vai bem devagar e fazendo as camadas aos poucos Porque se você exagerar vai ficar muito forte Vai parecer que derrubou tinta ali e não é esse o efeito que a gente quer Agora eu vou passar uma camada de vermelho, um tom mais claro Para ficar parecendo um sangue um pouco mais novo Mas esse é importante você passar ainda menos do que você passou o anterior E esse foi meu resultado final Esse watch que eu fiz com corante alimentício acho que valeu a tentativa Mas talvez vale mais a pena e seja até mais fácil de achar o nanquim colorido da Acrylex Geralmente custa menos de um real Ele rende bastante também e também dá para ser usado na receita de Washington Eu queria aproveitar para falar que eu estou começando uma parceria com o Mercado RPG Se você não conhece é uma loja que vende miniaturas para RPG E também vende tintas e alguns materiais para pintura Materiais importados inclusive Então se você quiser conhecer a loja vai ter o link aí na descrição E com isso eu vou ficando por aqui Abração e até mais! E com isso eu vou ficando aqui